Cash Money Ace Viver a vida, viver a vida Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Porque eu estou na via, eu estou na via Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Letras já são descrições, fotos e publicações Eu sei que a vida dá lições, mesmo sem ter condições Mas nem o que eu conto não chega Mas eu não paro com o que aprendo Vou vivendo mais à frente com a turma que eu tive sempre People gritando os concertos, temo emoção conhecer Eles veem alegria na cara de quem fez isto acontecer Não sei bem se estás a ver o people do meu lado da lupa a padeira A vida que nunca tivemos mas a partir de hoje acredita Vais pagar para ver Chamas a isso mudança boy já estava na altura Se me tivesses acompanhado deste puto Dizias que eu merecia o mundo Eu não vim de um bercedor, postura de um vencedor Reto não cura mas vencedor Nova escola não convence por mais que trabalhem para fazer um vercedor Eu sei que essa vida custa Mas um gajo está na luta Sei que um dia isto resulta Mas até lá eu vou Viver a vida, viver a vida Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Porque eu estou na via, eu estou na via Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Tudo o que eu quero da vida, eu escrevi na minha sina E sei que ninguém acredita mas, puta eu vou chegar lá cima Eu estou com a turma na via, tu fala a vontade e critica Eu trabalho noite e dia e vou provar a conta que isto tudo a me guita Putos agora já falam, de tudo aquilo que eu faço Vocês já não me atrapalham, nem a respeito ao meu espaço Tu não sabes um pedaço, de tudo aquilo que eu faço Falas à toa mas estás, eu quero dar o teu embase Não estás a ver tudo aquilo que eu ando a fazer no meu estúdio A minha mama até diz que o filho já cago para o estudo Mesmo que apagas a luz, acredita que eu escrevo no escuro Vou mudar o mundo, eu não fico mudo Sigo o meu rumo e parto com tudo Eu sei que essa vida custa Mas um gajo tá na luta Eu sei que um dia isto resulta Mas até lá eu vou Viver a vida, viver a vida Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Porque eu estou na via, eu estou na via Nota que há agora o que antes não havia Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Viver a vida, puta acredita Que esta estrada é longa mas eu vou chegar ao fim Viver a vida, puta acredita